Oi gente, mais uma vez aqui eu vou mostrar pra vocês o que é o sebo de boi. O sebo de boi é essa gordura dura aqui ó, essa gordura dura, ela tá uma gordura bem dura, né? Então, ela tá aqui ó, desmanchando no fogo e esse aqui é que a gente vai fazer o sabão, o sebo de boi. Laucéia, mas o óleo de soja serve? Não presta, não serve, não vai ficar bom a receita. Tem que ser sebo de boi ou banha de porco, uma gordura dura, gordura animal. Pra essa receita, gente, tem que ser, ah, mas porque eu faço com óleo? Sim, você faz com óleo? Outras receitas, pra essa receita tem que ser com sebo. Só tô explicando pra vocês, porque muita gente me pergunta, eu não tenho sebo, não tenho acesso a sebo, então eu posso fazer com óleo? Essa receita não dá certo com óleo, gente, só dá certo com sebo, mas ela fica maravilhosa. Então, só esclarecendo aqui a gordura. Sim, o sebo é quente? Gente, o sebo tem que ser morno, não precisa ser quente, mas bem morno. Pronto, daqui a pouco eu desligo e deixo ele aqui desmanchar sozinho, né? Só com a quintura desse que já desmanchou aqui. Aí eu deixo ele desmanchar sozinho o restante, mas não pode ser muito quente, senão ele pelota o sabão. E também não pode ser frio, porque frio ele fica com essa gordura dura aqui. Esclarecido, gente? Obrigada. Vamos lá pra receita agora. Oi, gente, vamos começar mais uma receita. Hoje eu tô gravando à noite, porque eu nunca gravei aqui fora, né, à noite. Aí, como o dia tá muito quente, muito calor, aí eu preciso de gravar à noite, apesar que à noite também tá quente, né? Mas tá melhor do que durante o dia, que tá quente com sol, né? Aqui eu tenho quatro litros de sebo. Como vocês viram, né, o meu sebo tava derretendo ali no fogo, aí ficou aqui, quatro litros de sebo. A minha soda tem oito horas, que eu coloquei ela pra dissolver. 500 gramas de soda cálcica, 99, em escamas, deixa eu ajudar vocês aqui, em escamas, eu dissolvi ela em... Deixa eu ver se eu trago cima pra cá, não, melhor não é pra lá. Eu dissolvi ela em um litro de água. 500 ml de soda cálcica em escamas, em um litro de água. Há oito horas atrás eu dissolvi essa soda. Tá aqui, ela tá... Ainda tá um pouquinho de nada morno. Vocês veem como a soda é ativa, né? Aí vamos colocar aqui esse sebo, dentro dessa bacia. Deixa eu passar logo as receitas, né? As receitas não, as receitas. Aqui eu já falei pra vocês, né? Aqui a soda. Aqui, 500 ml de detergente. Um litro de água fria. Um litro de água fria. Aqui eu tenho dois litros de água morna pra quente. Dois litros de água morna pra quente. E aqui eu tenho dois litros de álcool etanol. Gente, eu nunca tinha gravado à noite. Ah, pois não é que é bom gravar à noite? É bom. Sim, aqui eu tenho a minha máscara que eu vou colocar agora. Não deixa de usar máscara, gente. Não deixa de se proteger. E agora eu vou usar minha luva. Falando em máscara, esqueci a luva. Tá aqui a luva. Então vamos lá começar essa receita, né? Uma receita que não é complicada de fazer, não. Vê, gente? E o sabão fica maravilhoso. Eu já trouxe essa receita parecida com essa. Só que com dois litros de sebo. Hoje eu tô trazendo maior. Ó, eu derreti. Ela ficou derretidazinha. Mas só um pouquinho que ela tá aqui fora. Como aqui fora tá fresquinho, né? Tá mais fresquinho do que lá dentro. Ela já começa a ficar dura. Aí é isso aqui que eu falo pra vocês. Porque tem gente que pergunta. Pode ser sebo, o sebo tem que tá frio? Não tem jeito de fazer sabão com sebo frio, não. Porque ele frio, ele fica assim, ó. Ele começa a criar já essa massa. Até ela ficar bem dura. Quando ela tá totalmente sólido, né? Ela fica bem dura. Mas não tem importância não. Quando eu botar o... Ó. Quando eu botar também a soda aqui, ela some. Aí primeiro, aqui, quatro litros de sebo. E dois litros de álcool. Faz essa receita, gente. Um ponto bem arejado. Não mexe com álcool dentro de casa, pelo amor de Deus. Porque o álcool com a soda cáustica dentro de casa, ela sobe um vapor e é muito prejudicial à saúde. Lá do céu, eu posso usar álcool 46? Pode ser o 46, pode ser o 70, pode ser o 90. Eu prefiro do 70 pra cima. Mas pode ser qualquer álcool. Mas eu prefiro do 70 pra cima, viu gente? Deixa sempre uma... Uma vasilhinha separada com água. A minha tá separada ali com um litro de água, né? Que eu vou precisar mesmo. Aí... Vocês vêm agora... Com a soda cáustica. E vamos mexer esse sabão. Essa receita é muito rápida de fazer, viu gente? Não é uma receita complicada, não. Não precisa esperar saponificar pra colocar a água, não. Você já pode ir jogando a água assim aos poucos. Aqui eu tenho dois litros de água, viu gente? Dois litros de água. Quente. Ela tá morminha não. Ela tá mais pra quente do que pra morminha. Aí agora sim, né? Vai mexer. Então, esse sabão vai o quê? Vai quatro litros de sebo, dois litros de álcool, quinhentas gramas de soda cáustica dissolvida em um litro de água. Aí vai mais... Dois litros de água morna. Um litro de água fria e um detergente. Essa é a receita. E agora nós vamos mexer aqui até ele dar o ponto de saponificação. Vocês podem pensar que ele separou. Gente, ele não separou. Isso aqui não é o óleo. Ó. Você vai ver que o óleo ficou em cima, né? É porque eu coloquei a água antes de saponificar. Não vai ter problema, não. Vocês continuam mexendo aqui que ele vai juntar. Ó. Ele já tá criando a natinha. Por que ele tá criando a natinha? Porque ele deu certo. Porque ele virou sabão. Entendeu? O que vocês não podem colocar aqui agora seria a água fria. Porque aí sim ele poderia não dar certo a receita. Mas ó. O cheirinho do álcool já tá subindo. Esse álcool já tá saponificando. Aí aqui essa parte aqui é que corre o risco do do álcool subir, né? O cheiro do álcool já subiu, né? Agora falta só o sabão o sabão subir. Mas não vai subir, não. Com fé em Deus. Aí mas se caso ele ferver aqui tem um litro de água ali. Mas não vai ferver, não. Pode continuar mexendo. Não tem problema, não. Eu não vou nem cortar esse vídeo pra vocês verem que vai dar super certo. Tem gente que quando chega essa hora assim se apavora já para a receita já fica nervoso já disse que não prestou sabão. Continua, gente. Continua com calma. Viu? Vocês continuam bem tranquilo porque vai dar certo. É assim mesmo o processo. Vamos continuar mexendo. eu acredito que ele não tem perigo de ferver porque passou oito horas de descanso a soda. Então eu acredito que por isso não tem perigo de ferver. Aqueles vão só se unir e virar sabão. Quer dizer, já virou sabão porque ele já subiu o cheirinho do álcool. quando sobe o cheirinho do álcool e começa a criar natinha pode ficar tranquilo. Vamos lá. Não vou cortar o vídeo. Vou mostrar pra vocês até o final pra vocês verem. Ó, vocês estão vendo que ele já começou a se unir? Pra vocês verem como dá certo. se eu parar aqui um pouquinho que eu não quero parar porque eu tô com medo de de ficar um grumo, né? Grumadinho. Mas se parar um pouquinho você já vê que tem nata. Ele já saponificou. O negócio aqui é só continuar mexendo. Então se eu posso mexer no balde não só pode como deve. É melhor ainda um balde. O balde é melhor do que a bacia. eu faço na bacia pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Mas o balde é o correto. Você sabia, gente? Que o balde é o correto. Sabão de álcool correto é no balde. Não é em bacia, não. Vamos mexer, mexer, mexer. Se está dando pra vocês verem que já criou a natinha mas ele ainda não deu ponto de vela. Ele só criou a natinha ele não deu ponto de vela ainda. Aqui, do jeito que tá aqui vocês não colocam água quente agora de jeito nenhum. Vocês só colocam água quente ou água quente não, gente. Vocês não colocam água fria aqui de jeito nenhum. Vocês só colocam água fria quando ele já der o ponto de vela. Entendeu? Aí sim vocês colocam água fria. Vamos lá. Sabão muito, rende muito, muito econômico. Esse sabão não fica mais econômico porque o álcool, né? Tá bem caro. Senão ele ia ficar bem mais econômico. Mas é um sabão que rende bastante. É um sabão posso dizer é um sabão a prova d'água mas como sabão a prova d'água não se acaba na água não se acaba, gente. Ele vai se acabar sim. Só que ele não é aquele sabão molengo que derrete na água, não. É um sabão que tem mais durabilidade. Vocês estão vendo que ele tá ficando bonito? Muito bonito. Não para de mexer. Continua mexendo. É por isso, gente. Eu gosto de mostrar pra vocês o passo a passo bem direitinho, ó. Porque se eu tivesse cortado esse vídeo muita gente ia dizer bem assim ó, o sabão dela não prestou, não. O sabão dela desandou. O sabão dela separou. Tá aqui, ó. Sem corte. Viu? Vocês vêem que o sabão deu certo, que o sabão dá certo. O negócio é não apavorar. Tem gente que se apavora. Tem gente que tá fazendo sabão aí meu sabão não prestou. Aí já para o sabão. Não apavora não, gente. Faz com calma. Faz com carinho. Faz o passo a passo. Assiste direitinho o vídeo. Vocês fazem o passo a passo pra dar tudo certo. Aqui, ó. Faz tranquilo. Deixa vocês fazerem sabão quando vocês estiverem bem se dedicar assim. Hoje eu vou fazer sabão. Hoje o meu tempo vai ser meia hora pra mim fazer sabão. Aí vocês vão e fazem o sabão. Não faz sabão apavorado, não. Porque às vezes até o nervoso, fazendo sabão nervoso, o sabão não dá certo. Faz sabão com carinho, com calma. Olha. O sabão tá lindo, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ele quis, ele quis querer, vocês entendem em português, ele quis querer ferver, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas teve uma hora que ele quis ferver. Mas ele não ferveu. Ele não ferveu, porque se ele tivesse fervido, eu estaria frita. Porque olha a bacia que eu tô fazendo. mas graças a Deus, ele só quis. Ele não ferveu. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Gente, eu acho que eu vou começar a fazer sabão à noite, viu? Porque é bem melhor. Eu tinha medo de fazer à noite e não ficar legal pra vocês visualizar. Falar nisso, vocês estão visualizando. não é pra cá. Estão visualizando direitinho, né, gente? Ó, criou natinha. Ó. Ó, gente. Estão vendo? Ai, meu Deus do céu, meu sabão ia desandar, meu sabão não prestou. Ó, fiz nada, não cortei, não cortei o vídeo, tá aqui, ó. Fiz com toda a paciência paciência do mundo. Tá lindo. Quando vocês fizerem, faz com paciência também, gente. Ó, aqui, ó. Criou a natinha. Estão vendo o que criou a natinha? O negócio é fazer com muito amor, com muito carinho. Aí, agora, que ele tá assim, que ele já saponificou, que vocês levantam a colher e já criam, ó, essa, ó, estão vendo? Aí, agora, vocês podem vir com um litro de água fria. Vocês vêm com um litro de água fria, e bora mexer mais um pouco. Porque, agora, ele não tem perigo mais de maneira nenhuma de dar errado. Mas, porque agora ele não corre mais o risco de dar errado? Porque, agora, ele virou sabão. Viu, gente? Aquele processo do, da saponificagem já aconteceu. Agora, aqui, o único risco bom, maravilhoso, é dele endurecer e ficar lindo. Nós vamos colocar agora o nosso detergente, que eu escolhi o de coco. Ah, mas eu não gosto de cheiro de coco. Eu não gosto de sabão de coco, eu não gosto de detergente de coco. Uso de limão, de maçã, neutro, clean, pode usar o que vocês quiserem. Tá? Eu uso de coco porque eu amo o cheiro do coco. Amo. Eu amo sabão de coco, eu amo sabão em pó de coco, eu amo sabão em pedaço de coco, eu amo sabão líquido de coco. Eu amo. É muito bom. Deixando claro que isso aqui não é um sabão de coco. Eu uso um detergente de coco, mas que não é sabão de coco. Bom, tá aqui agora nós dá mais uma mexidinha. Esse sabão foi feito sem nenhum corte, mas pra quem achar que ficou grande o vídeo, vocês podem ir pulando o vídeo, viu gente? Não tem problema não. Porque às vezes, né, na correria do dia a dia você não tem tempo de assistir um vídeo todo assim. Agora, quando for a hora de fazer o sabão, eu peço que vocês prestem bem atenção, tirem um tempo, como eu disse, pra vocês assistirem o vídeo bem certinho, porque às vezes o sabão não dá certo, aí a culpa é da receita não, a culpa às vezes não é da receita não, às vezes não, a culpa não é da receita porque todo sabão que eu faço aqui eu mostro pra vocês que deu certo, né? então, a culpa não tá em mim. Pronto, agora vamos colocar na forma? Vamos colocar na forma porque essa maravilha já tá pronta. Vou aqui pegar a forma, tá vendo a natinha? sabão que rende bastante, né, gente? Rende muito. quem não quiser essa esponinha gorrifa álcool agora, nesse momento, gorrifa o álcool que essa esponinha sai tudo. eu já disse e vou repetir, não me incomoda. Não me incomoda com essas esponinhas, não. Mas tem gente que não gosta, né? Aí vocês gorrifa álcool que é que somem. Até que meu deu as esponinhas maior, então, pode ser até que ela se desmanche por conta própria. E se não desmanchar, não tem importância, não. Vou deixar esse sabão aqui. Amanhã eu venho pra cortar com vocês. só que é uma mágica, né? Então, já, já, eu tô aqui de volta. Espera aí só um pouquinho que vai aparecer aqui já prontinho. Beijo, gente, aguarda aí um pouquinho. Oi, gente, vamos lá? Tá de noite, gente. Então, a iluminação não tá muito boa, mas esse sabão ficou muito bonito, ficou bem branquinho, aqui, ó, ele endureceu com 12 horas. 12 horas já tava bem durinho, só que já faz 24 horas que eu fiz ele. Só agora eu tô, tenho tempo pra, tive tempo pra tirar ele da folga. aí, deixa eu só dar uma descolada nele aqui, muito fácil de descolar, descolar, vai lá, faz assim, ó, esse sabão é muito bom, ele não tem perigo de ficar colando, ó, muito bonito esse sabão, bem rapidinho aqui, eu vou, só dar um pausa aqui e vou cortar esse sabão pra não ficar muito grande, porque o vídeo fazendo o sabão, ele já ficou muito grande, então, pra não ficar muito grande, eu vou cortar aqui rapidinho, deixa eu cortar só esse, marcar aqui pra vocês verem, ó, vou cortar todo ele nessa medida, tá bom, gente? Vou cortar ele todo nessa medida aqui, medida de 5 centímetros, pronto, gente, cortei, olha, sete, enredeu sete pedaços, bem grande, ó, sabão lindo, aí aqui, ele já tá na altura de um sabão, né, de um sabão tradicional mesmo, aí eu vou vir aqui e vou fazer os pedacinhos, ó, vou fazer com todos eles, todos eles, vou fazer um pedacinho assim, ó, todos eles, aí depois eu mostro a foto, viu, dele todinho assim, aí vamos fazer o teste da espuma, aqui, ó, gente, esse sabão, por ser um sabão de sebo, muita gente fala, aí eu posso colocar a essência, se você quiser colocar a essência, a gente pode colocar, mas esse sabor é muito cheiroso, ele é de sebo, mas ele fica com um cheiro muito bom do álcool, é um sabão muito bom mesmo, muito, não fica aquele cheiro forte de sebo, espuma muito, muito bem, né, isso aí não é segredo, sabão de álcool, ele espuma maravilhosamente bem e limpa que é uma maravilha, né, gente, sem contar com a limpeza, então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, esse sabão aqui, ele, ele fica mais ou menos 10 quilos de sabão aqui, ele fica mais ou menos 10 quilos, menos ele não fica, menos de 10 quilos, é de 10 quilos para 11 quilos, aqui tem, eu tenho de sabão, porque eu fiz uma receita duplicada, da que eu sou acostumada a fazer, que ele me rende 5 quilos, então, tá aqui ele, muito bonito, muito maravilhoso, espero que vocês gostem de mais esse vídeo, é um sabão que ele não derrete fácil na água, muito bom mesmo esse sabão, espero que vocês gostem desse vídeo, fica com Deus e até o próximo vídeo, gente, deixa eu mandar um beijo, que eu ia esquecendo, o beijo é para Maria Deusa Araújo de Souza, ela é do Pará, é uma fofa comigo, ela é muito carinhosa, se gostam muito dos meus vídeos, pedi para me mandar um beijo para ela, então, Maria, um beijo muito grande para você, que Deus te abençoe, beijo para vocês, que me acompanham aqui no canal, que Deus abençoe vocês e um ótimo final de semana, beijo, gente, tchau!